Salve galera, tá afim de participar da promoção Manobrarte ganhar este kit? Filme uma linha na rua, pode ser de celular, não precisa de edição, o importante é no final do vídeo você falar Manobrarte é na Orange Skate Shop, compartilhe a foto que está na nossa fanpage da promoção com a hashtag Orange Skate Shop e hashtag Manobrarte, poste até dia 15, pois no dia 18 terá uma exposição do Gustavo Ancia aqui na loja e será escolhido o vídeo, participem e use a criatividade